Bom dia, pessoal! Mais benefícios da fava, tá? Fazendo o chá da folha da fava vai combater a disretimia cardíaca. Estão infartando muito, muito infarto nós estamos vendo, tá? De braços cruzados sem fazer nada. Nós que eu falo, espero que entendam, tá? O sangue muito grosso, entupindo azeia e infartando. AVC, ok? Faça o chá da folha da fava. Se vocês adquirem a raiz da fava, melhor ainda para aqueles que estão em estado avançado, ok? Já com disretimia acelerada, avançada, ok? Coração meio falhando. Se fizer o chá da raiz é melhor. Agora para prevenção e combatendo os problemas cardíacos, pode fazer o chá da folha mesmo, tá? Eu falo de fazer o chá da raiz para aqueles que já estão em um estágio bem avançado. Façam isso para vocês terem ótimos resultados. É um tratamento natural, faça de uma semana a duas, ok? Não tem contraindicação nenhuma, tá? É um produto natural. Façam isso e vocês terão ótimos resultados. Até a próxima, se o eterno permitir.